...que vive reclamando, ai, sei não, queria dar uma mudada na minha vida, presta atenção nesse recado. Você tá desempregado, ou você quer entrar mais rápido no mercado de trabalho, ou até mesmo quer mudar de vida, tá no emprego, mas quer mudar, quer ter outra profissão, então você tem que se preparar, melhorar esse currículo. Você faz isso na melhor escola técnica da Paraíba, que é a escola técnica São Vicente de Paula. Matrículas abertas, tá? Vários cursos técnicos, mas não é qualquer curso não, são os cursos técnicos que mais empregam no mercado de trabalho. Bernadinha, tem enfermagem? Tem. Tem enfermagem, tem radiologia, tem estética, tem laboratório, corretor de imóveis, tem segurança do trabalho, tem técnico em edificações, tá? Então você vai conquistar o seu emprego, você vai entrar mais rápido no mercado de trabalho, mas tem que se preparar na melhor escola técnica da Paraíba, porque são 20 anos, gente, formando os melhores profissionais, com a melhor equipe de professores e os melhores preços do Brasil. Tô falando dessa oportunidade que a gente tá dando aqui no Com Você. Então tem muita gente que diz, não, eu vou deixar pra ligar semana que vem, né? Porque eu só vou receber. Não importa, você manda o zap agora pra garantir, porque as cinco primeiras pessoas que falarem agora no WhatsApp, 98734-7332, vão ganhar uma bolsa de estudos com descontos especiais, mas apenas os cinco primeiros, tá? Vou repetir o número pra você. 98734-7332. O site, escola.sãovicente.com.br, conquista ou tem emprego, muda de vida, acredita no teu potencial, mas tem que se preparar. Escola Técnica São Vicente de Paula tem unidades aqui em João Pessoa, tem escola em Campina Grande e também em Guarabira. Uma tá pertinho de você, acredita, agora é contigo. Vamos rodar a vinheta? Vou levar meu cafezinho.